Ei, ei, isso é roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Ei, não tá tranquilo, meu mano, eu chego aqui e me destaco Esse é o Almirante, fortalece os aposentados Pra dar suave eu chego remando aqui no momento Tranquilo, meu parceiro, eu chego aqui desenvolvendo Sabe por quê? A rima não é de feite, minha roupa emprestada Mas eu não uso casaco igual a esse Fudido todo sujo, se ainda quer gastar Eu pego aqui no bike pesado pra assimilar Sabe por quê? Eu falo a verdade Cê tá mamando um velhinho lá do cão covarde Que mora no deserto, minha rima é de concreto Eu faço freestyle pesado, que esse é o dialeto Bagulho é muito doido e você tá de marola Por que que teu bobó parece caroço de graviola? Eu não entendo, eu fecho com o Romarim Mas tá tranquilo, meu parceiro, eu chego aqui de vararim Aí, deixa eu ligar só Aí Meu casaco tá sujo, né? Sua águia Aí Ó, ó, ó Meu casaco tá sujo, meu mano Eu passo freestyle de você, falou, já vou Meu casaco só não tá empoeirado, meu mano Porque a mãe de Deus viu drama a poeira e ela cheirou Então eu não faço freestyle Eu faço freestyle, eu faço freestyle, eu vou lá de no baile Mano, namoro, amanhã você fica esperto com o covarde Ah, mãe dele Com canaria do deserto, pega a visão que eu faço frio Namorão, meu mano, agora sabe que você já vai cair Aí, meu mano, namorão, tranquilão Eu vou fazendo meu freestyle a minha improvisação Porque você é fraco Eu faço logo agora o meu freestyle Você não pega ninguém no drama Você é fraco, mano, e você não anima esse baile Vai começar, meu mano, você sempre toma a venta Uma mãe dele só toca a bola de gude, porque ela sempre dá tempo Pega o freestyle, pega a danarina Faço trocadilha, meu mano, eu faço por cima Aí, meu mano, deixa despegado Consegue carregar a música, senão o papai vai te cheirar Entendeu, meu mano? Olha o freestyle Eu faço minha rima pro outro baile, mais demais Segundo áudio, mais 45 segundos É que você quer dar uma música, meu mano Vai que vocês querem Tu é fraco pra caralho, tua rima não descreve Que é tão merda que só parte da música tú me escreve Entende, mano? Olha o meu freestyle Eu faço a minha rima, namorão, eu chego e animo o meu baile Esse é o nego, trauma vai na fé Pega a roupa e mexa ali pra bater nele e mexa a mulher Entende mano, seja coerente, como é que eu faço a rima Cê sabe o ano, você sai da frente, tá começando o ano tranquilão Eu faço a minha rima, vou fazendo a minha improvisação Aí meu mano, a sua casa cai, o pai dele lá na crema São só mais cheirando a cinza do seu pai Entende mano, seja coerente, como é que eu faço a rima Agora mano, eu uso minha mente, porque você é bravo E eu tô tranquilo, a uma nenha passou aqui, não tem uma poeira no chão Entende mano, seja frio, porque cê sabe como você é bravo meu mano E você vai cair, aí meu mano, no improvisado Sua roupa é empestada, eu ponho ela de samurai ano passado Direto de resposta, segundo round, MC Nego Dramo Sabemos, sabemos, sabemos Mano, já cresceu, aí Ficadinho É o poder do mano, avô Todos os idosos se chupou, tu tá ligado, se liga no papo Eu chego mandando que esse é caô Batuta azeda paulistana, se liga que eu chego fazendo na brisa Tu chupou o pau de o avô de jejum, tá gastando o quê? Porque ele é paraíba Então se liga meu mano, eu faço aqui no momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo Falou do meu pai, eu remo sem caô Esse almeirante tá chupando o avô Tá ligado, mano, o beat é cabuloso Vou te denunciar no estatuto do idoso Chego na levada, vou denunciar Se liga meu papo, eu chego pra improvisar Sabe por quê? Eu sou oriúdo, tu vai no cemitério chupar pirude de puto Que é mole Chego na levada Se liga meu parceiro, eu vou fazendo aqui na improvisada Não é decorada, vem o momento Se liga meu parceiro, eu chego aqui desenvolvendo Sabe por quê? Eu chego na levada Chegou meu avô e falou Me dá banana prata E dá banana prata Coitinha Aí Puta que pariu Nego Drama Almirante Barulho que gostou da rima do freestyle do meu irmão Almirante Quem gostou da rima do freestyle do meu irmão Nego Drama Pra confirmar Nego Drama Almirante Agora deu uma tonteada Agora deu uma tonteada De novo Barulho que gostou da rima do freestyle do meu irmão Almirante Nego Drama Barulho e mão pro alto Calma aí, calma aí Sai terceiro, calma Barulho e mão pro alto Quem gostou da rima do meu irmão Almirante Barulho e mão pro alto Quem gostou da rima do meu irmão Nego Drama Nego Drama Nego Drama E aí? Nego Drama Terceiro Terceiro Nego Drama De novo Drama Nego Drama Vai na próxima Família Tchau